Música Boa tarde galera, está no ar mais um jogo aberto regional na tela da Band pra você. Aproveite e participe com a gente ao vivo. Interaja com a gente, pegue o seu celular e envie o torpedo para o número 72250 e comece a sua mensagem com as letras BV. Agora vamos falar o seguinte, basquete. É o seguinte, o São José fez ontem o dever de casa certinho diante do Limeira e garantiu a segunda vitória na disputa dos play-offs das oitavas de final do NBB. Vamos ver como foi a partida? Os torcedores compareceram ao ginásio Lineu de Moura para apoiar os donos da casa. No início da partida, o São José chegou a ficar atrás no placar. Na volta para o segundo tempo, os joseenses melhoraram. Destaque para Alexandre e Wanderson. Já o sextinho do jogo ficou por conta do Ala Renato, que ajudou o São José a abrir 10 pontos de vantagem no último quarto. Final de partida, São José 72, Limeira 60. Muito legal, eles entenderam que todo mundo é importante, cada dia é um que vai fazer o papel. Então, todo mundo de parabéns. Eu acho que o espírito aí, nós conseguimos incorporar um espírito legal. Acho que desde esse primeiro jogo aqui em casa, a gente estava oscilando demais, mas eu acho que agora a gente deu uma encorpada aí. Espero que continue assim. Muito bem. Boa tarde, Antônio Carmo. Tudo jóia. Ontem foi noite dos joseenses. A gente vai falar do futsal daqui a pouquinho. Mais o basquete novamente. O Renato aí, cestinha da partida. Todos os meninos jogaram bem. Começaram bem, mal e deslancharam depois, né? O time sofreu um pouquinho no início lá, né? Apanhou um pouquinho do time de Limeira, mas aí engrenou, abriu 10 pontos para o terceiro quarto e foi administrando a vantagem e terminou com 12 pontos na frente. Fez a parte dele. Jogou toda a pressão para cima de Limeira agora. Quer dizer, o São José faz 2x1 na série e falta um jogo. Mais uma vitória. Ganhando domingo, passa para as quartas de final. O próximo jogo é domingo ao meio-dia, viu, Andressa? Lá na cidade de Limeira. Para a alegria do Hélio Robocop, que me ligou e falou, vou estar assistindo vocês e tal. Não conseguiu entrar no jogo ontem, super lotado o ginásio. Aliás, ontem foi uma festa em São José dos Campos, uma noite inesquecível com dois ginásios super lotados, né? E o Robocop está firme aí nos acompanhando. Mas o São José fez a parte dele e joga toda a pressão para cima de Limeira agora, né? Limeira é que precisa ganhar no domingo. Se ganhar, faz a parte dele e o São José vem tranquilo, entre aspas, né? Para um quinto jogo ainda em São José dos Campos, que seria na quarta-feira da semana que vem. Então agora, o São José vai com tranquilidade para Limeira e Limeira tem a pressão sobre os ombros, a necessidade de vencer o jogo para poder continuar vivo no campeonato. Mas o São José aproveita esse momento para fechar o jogo em 3 a 1. Mas não vai ser fácil não. Limeira em casa realmente é um time muito difícil de ser batido. Muito bem. Já pelo torneio Novo Milênio, o Jacareí joga hoje contra o Regatas de Campinas, às 8 horas da noite, fora de casa. A equipe da região de Jacareí é única, invicta na competição até o momento. Portanto, parabéns aos jacareenses e boa sorte aos atletas. A gente vai para um rápido intervalo, Carmo. Daqui a pouquinho a gente volta. Vamos falar de futsal, prêmios do Ligue Band, da Inova Sport Center e da Estância Nativa Sertaneja. E ainda tem a Águia do Vale. A gente já volta. Tudo isso. E ainda tem a Águia do Vale.